Fala aí meninos, salve meninas do canal, fiquem mais de bom família, até aqui com mais um vídeo dessa vez do jogo Kong do Nintendo, mas eu tô jogando aqui no emulador, né, dá pra ver que o gráfico tá original, né, que tá com o gráfico do Kong mesmo E vamos lá, já começamos esse região, ó, tô pulando aqui no B, sanamente Pera aí, não, ó, e faz tempo, tá família, que eu não jogo esse jogo aqui, esse clássico aqui do Nintendo Ó, viu, viu que ele é todo ruim, ele é todo ruim, ele é o filho do Kong, caraca, faz tempo que eu não, pera aí É um jogo muito bem, caraca, pera aí A gente pode, não, a gente não pega isso, tá Não, pera que eu tô, eu perdi essa parte aqui, velho Eita Caraca, pegar umas bananitas Ah, agora sim, agora a gente tá, agora a gente tá brabo, ó Oi, pera aí, pera aí, não, caraca, a gente tá dentro Caraca, a gente tá dentro, velho Jogando aqui no emulador, né, é, família, já se inscreva no canal, deixe seu like, obrigado também Vou ter deixando aí cardinhos na tela pra vocês terem assistindo séries aqui do canal, gameplays Por aí vai E vamos que vamos, né, já começamos Bem, pra quem não assistiu a outra gameplay, foi do Mario Super World, que eu fui muito mal E eu jogando o Kong, que é, caraca Tá, tá bom, vamos aqui pra próxima fase E o gráfico, tenho eu certeza que deve estar o original, né, o animador da chuva O Kong sempre foi um jogo difícil, família Caraca, não, pega pra mim Não Tipo, o que eu tava pensando, né, eu jogando Mario Super World, que É difícil, né, pra quem não sabe jogar, que no caso sou eu, que não sei jogar Mario Super World Ah, ali, ó, eu não tô, eu não vi, eu não vi, eu não vi Não 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 Não, sobrevive Ah Peraí Peraí Peraí, eu só ia subindo a cordinha Não Sai, Tatu Ah, o Tatu tava parado, eu morri no Tatu Eu faleci no Tatu, o Tatu tava parado Ai, ai, eu mereço, viu O Tatu tava parado Tá, vamos de novo Pegar as bananitas, tá, tá bom Falece aí De novo, não Ah, né Caraca Caraca, eu não acredito que isso é tão ruim assim em jogos da Nintendo Em praticamente emulador, isso é muito ruim Tá Isso, vai Tá vendo essa corlita Não Não Caraca, eu não desespero aqui, o cara é muito ruim Viu Eu sou muito ruim O cara é ruim demais O Alif é muito ruim Esse tal de Alif Game T Esse Alif Game T é muito ruim Sarcástico demais Peraí, sobe aqui, ó Peraí, família, ó Não dá, não dá, família Não dá pra focar Ah, ele tá fazendo por querer Ele tá perdendo Porque ele tá querendo perder Não, família Porque é muito difícil, família Tô falando pra mim É toda hora Tá repetitivo, tá bom Ó, não dá Claramente a culpa é Do controle, né Do B que não tá funcionando Que não tá funcionando Olha, eu falando errado Que não tá funcionando O B, né Claramente a culpa A culpa é do jogador Que é ruim A culpa não é do jogo A culpa é minha E é mesmo, família Tá, foi Calma Isso Ixi Alegre Muito alegre Peraí Não Tá bom Segue, segue, segue Caraca, hein Não Pera Tatuou Ah, tá bom Apareceu Então tá bom Isso Dá uma Bangada Não Ai Não Será que volta De novo Né Por quê Porque eu não Achei Esse Equipoint Não Ai 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 É O jogador O jogador Era muito ruim Caraca Sarcástico Nossa Carinha Muito ruim Viu Carinha Muito ruim Que é On Play Carinha Muito ruim Carinha Muito ruim Não Não Posso descer Pra cá Não Tem que Tem que fazer Primeira fase De novo Tem que fazer Primeira fase Novamente Ai Que triste Tá bom Talvez Agora Eu consigo Chegar Longe Respirou Foi Talvez Eu pode Chegue Longe É Cheguei Longe Faleci Calma Ah Para Quatro Vida Quatro Quatro Ai 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 Muito difícil Família Clique aí Nos vídeos Que estão aparecendo Aí na tela Ok Tá difícil Clique aí Nos vídeos Que estão aparecendo Aí na tela Valeu Fui Tchau Tchau